Rupa, prazer, eu sou o Corona e bem, hoje eu vou dar um perfeito em alguns dos mapas mais difíceis de Istanbul Guys. Eu espero que vocês gostem do vídeo, recentemente a gente chegou na marca de 10 mil inscritos, eu fico muito agradecido com isso. E agora, cara, é rumo nome vermelho influencer. Mas enfim, vamos começar com o vídeo, eu espero que vocês gostem, se vocês gostarem, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho pra receber a notificação de todos os vídeos. Enfim, bora lá. Vamos aqui no primeiro mapa do Over e Under, e bem, a gente vai começar aqui já dando o primeiro dash inicial, e vamos ir seguindo, bem de boa, bem suave. Vamos pular aqui em cima já desse esquadrado laranja, e já vamos pra cima do corrimão, e já vamos passar o mapa já todo praticamente só nas burlas. Vamos, hum, aqui vamos ver se a gente consegue pegar o dash aqui ó, conseguimos subir, fechou, GG. Agora no mapa aqui do Jungle Row, vamos ver se a gente consegue fazer, o vídeo vai ser basicamente esse, e assim, é basicamente os meus recordes nesses mapas. Se você conseguir bater algum desses recordes, manda no meu Instagram, arroba brxcorono, ou posta no YouTube e marca o meu canal, arroba corono tudo maiúsculo. Porque aí eu vou tá vendo, e eu posso até tentar fazer um vídeo batendo o seu recorde. Vamos lá, vamos passar aqui ó, safe, aqui ó, vamos, vamos. GG, a partinha do meio tava aberta pra nós, demos sorte. Beleza, vamos pro super slide agora, eu confesso que eu não sou muito bom nesse mapa não, então eu provavelmente não vou conseguir fazer um bom tempo, mas eu vou dar o meu melhor. Vamos lá, vamos começar aqui logo com os dashzinho, já vamos subir aqui, e vamos tentar fazer as burlas de ficar aqui nas bordas. Vem, vem, e conseguimos, GG. Vamos ir passando, suave demais, aqui, vem, ó, hum, vamos ir controlando, e aqui a gente já passou o GG, vamos. Beleza, Space Race, nesse mapa eu sou bem mediano, então não esperem muita coisa de mim não. Vamos aqui, vamos fazer as burlas aqui, o tarpezinho já tomou o bloco, e vamos ir pras pedras. GG, vamos, vamos passando, suave. Cara, eu queria perguntar uma coisa pra vocês, se vocês querem que eu faça um vídeo tentando ganhar uma skin especial ou coisa assim do tipo. E porque eu vi um vídeo do, se eu não me engano, acho que era a Guy Shelby, que é um vídeo muito bom aliás, o link vai tá na descrição do vídeo pra você ir lá no vídeo dele, é muito bom. Eu tô perguntando isso porque eu não acho um tipo de vídeo muito legal a se fazer, mas parece que vocês talvez gostem, então deixem nos comentários o que vocês vão querer. E aqui, né, já passou o GG. Aqui agora pra próxima partida, vamos ver, vamos ver o que a gente consegue fazer, se a gente consegue fazer um bom tempo. E vamos lá, vamos, 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 vamos. Vamos indo, vamos indo pelo cantinho. Cara, não é muito difícil acertar as burlas do Lost Temple. É mais ter calma mesmo e tentar não ser imbecil. Vamos aqui, sim, perfeito. Nós vai conseguir suave. Aqui nós vai conseguir subir suave. Vamos fazer a burla daqui. Beleza, vamos que vamos. Vamos fazer agora aqui no Ice Rigs. Vamos tentar pegar um boost rapidão aqui, ó. Beleza. Vamos já passar pra cá. Minha ideia não era ir pelo aquele cantinho ali, né, mas infelizmente aconteceu. Agora eu tô aqui no meu mapa favorito. E vamos já subir aqui no vulcão. Vamos já nas escadinhas. Cara, eu gosto muito do Lava Rush, cara. Não tenho a menor ideia do porquê. Mas acho que a coloração dele em si. E também porque os obstáculos dele não são tão difíceis. O que torna ele difícil mesmo é, às vezes, as pessoas dando bloco e coisas assim do tipo. Aqui. Passa pra cá. Sobe e já vamos no vulcão direto. Vamos. Vem aqui. Vamos nas escadinhas. Vamos. Aqui. Conseguimos. Acho que eu consegui um bom tempo nele. Beleza. Agora no mapa inicial aqui. Muita gente tem dificuldade em passar nesses martelos aqui do início. A minha dica pra você conseguir passar com mais facilidade é pegar, deixar o controle reto e vai seguindo o ritmo das setas assim embaixo de você. Que aí você vai conseguir, como posso dizer, ter um pouco mais de equilíbrio. Aqui a gente já vai passar por baixo. E GG. Esse vídeo foi um pouco mais curto do que os outros, mas eu prometo que no próximo vídeo eu vou trazer um vídeo mais longo e mais divertido pra vocês. Ou até mesmo mais informativo. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.